A Prefeitura de Chapada dos Guimarães, através da Secretaria Municipal de Obras, publicou no Diário Oficial que circulou nesta quinta-feira o edital de licitação para o asfaltamento de 3,78 quilômetros da MT-515. As propostas deverão ser entregues pelas empresas interessadas no dia 22 de março, às 9 horas da manhã, no escritório Marques Eventos, no bairro São Sebastião. A modalidade será menor valor global por lote único. Esta obra era de responsabilidade do governo de Mato Grosso, que chegou a dar ordem de serviço em março do ano passado para a empresa Apuí Construtora, que foi a vencedora do certame. No entanto, a empresa não conseguiu cumprir o contrato e o acordo foi rompido. Com isso, coube ao município refazer o projeto com as adequações necessárias para a execução da obra, como demarcação da doutora de água e dos postes de energia elétrica e a destinação das águas pluviais. A pavimentação vai contemplar os bairros Santa Elvira, Vista Alegre, Bela Vista, Sol Nascente, Autos da Chapada e São Sebastião. Pelo projeto, a nova pista contará com faixa exclusiva para ciclistas e pedestres. Para a realização do asfaltamento, o governo de Mato Grosso celebrou com a Prefeitura de Chapada dos Guimarães um convênio no qual destinou R$ 7.295.632,83 para a obra. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.